O pessoal não tá nem tão preocupado com o sabor, eu acho, né? Ele é preocupado com a mensagem que ele traz, só por isso que o pessoal compra. Podia ser biscoito de qualquer sabor que eu acho que o pessoal ia continuar comprando do mesmo jeito. Com respeito, coleguinha. É bonitinho, é bonitinho, mas o que tá escrito aqui poderia estar escrito. Bolsonaro 2022, entendeu? Seria mais útil pra ele. Muito mais útil.